Fala, mestres! Beleza? Tô aqui na Master Cool, né? Fazendo aqui alguns vídeos aqui Encontrei aqui o Nascimento, né? O homem do jogo aí, né? Tá fazendo aí o jogo das estrelas E aí, Nascimento, beleza? Beleza! Manda um salve pro pessoal do YouTube aí! Beleza, pessoal do YouTube! Ih, travou! O homem travou! É bom de bola! Ele falou pra mim... Calma aí, Nascimento, chega aí! Fala comigo! Que história é essa que no jogo dos artistas aí, no jogo das estrelas Tu meteu o chapéu em jogador, cara? Que parada errada que você fez aí? É, foi meio sem querer, né? É habilidade, então? Na verdade, na verdade, eu não sabia que era o jogador Que na hora que eu vi o cara na minha frente Falei, vou dar o chapéu nele E depois eu olho pra trás Na hora que eu olhei pra trás no retrovisor Aí eu fui ver que era o jogador Rapaziada, o que vocês acham aí? O homem, será que o homem é bom mesmo de bola? Falou que fez, vamos ver aí Então, além de bom refrigerista O cara é boleiro, joga bola e tudo Nascimento, pra quem não conhece Eu fiz um vídeo lá Mostrando a loja dele lá no meu Instagram Arroba Gabriel Pardomestre Vou deixar as redes sociais também dele aqui embaixo Pra vocês conhecerem depois Mas o que você tá vendo ali, cara? O que você tá mostrando? Cara, eu tô mostrando aqui uma novidade O que? Da balança A balança da MasterCore Que eles agora, incluído também Sistema via Bluetooth Que você consegue colocar no aplicativo da MasterCore Você baixa o aplicativo E você vai fazer tudo pelo seu celular Tudo pelo seu smartphone Bacana demais, né, cara? Que nem um exemplo Caraca Você tá perto do equipamento Você monta todo o esquema aqui Pra fazer uma carga de fluido Certo Aí você pode ir no outro cômodo Analisar como que tá Uma outra situação de trabalho E você analisa isso pelo seu celular Caraca Pra você não se perder, né? Pô, e o bom dessa balança aqui Você não precisa tirar ela daqui, né? Ela já vem com o case Você já Vem com, ó Olha só aqui Vem com Tem um acabamento aqui Emborrachado Top demais Pra não escorregar o cenário, né? Se caso você precisar tirar, né? Do case dela Mostra aí, mostra aí Não tem problema também Que ela tem uns pezinhos Ela tem o nível dela Pra você manter sempre Em um lugar nivelado Certo Ela tem aqui o detalhe Pra você manter o visor Sempre a sua visão Uma visão melhor, né? E o sistema agora também De bluetooth Não só a balança, né? Você consegue usar ele no aplicativo Você usa aí Todos os equipamentos hoje Praticamente da MasterCore Com o aplicativo Então isso aí Ela ajuda bastante, né? Pô, bacana, hein, cara? Então ela vem com um casezinho O que que vem mais aqui? É um manualzinho Instrução Ah, já vem com bateria aqui, pai Ah, isso que é Esquece, né? Aqui Eu venho com a bateria aqui Boa Então já ajuda bastante aí Só colocar a bateria E já sai usando Eu gosto dessa balança Porque é somente Uma bateria aqui Tem bluetooth O que que você tá vendo aí, cara? Vai com tudo Você tá falando da balança aqui O cara já pega Mostra Vai, mostra pra nós aí Então, mas Eu peguei por quê? A ideia Qual que é a ideia de mostrar? Que é mais um produto Que você verifica lá pelo Smartphone Smartphone Também tem o bluetooth Entendi Então, por exemplo O cara tá ali Tá no trampo Tá deixando o processo desidratando Lá em cima O equipamento tá lá em cima Ele deixa fazendo o vácuo lá Já olha no celular Pô, bateu os 500 micros Tá abaixo de 500 micros Vamos lá estabilizar Mais ou menos isso? É isso aí Então, isso aí tem uma facilidade Se você tá fazendo Um trabalho no mesmo cômodo No mesmo apartamento Com três cômodos Aí tá instalando três ar Vamos dizer assim Aí você instalou o da sala Já colocou o vacômetro lá E você já tá no outro quarto Fazendo um furo na parede e tal E já tá analisando ali Se chegou o seu vácuo No seu celular Top demais Coisa boa, Nascimento Top demais Show de bola Show de bola Ô Bruno Fala aqui com nós aqui Vem cá Fala aqui com nós aqui O Bruno tá com a gente aqui também Ô Bruno Fala pro pessoal Pra que que serve Essa saída aqui Nascimento Você sabe pra que que serve Nascimento Essa saída aqui, ó Vamos ver se o Nascimento Tá craque Não, não fala não, Nascimento Vamos chamar o Bruno aqui Vamos Vamos testar o vídeo É, não, não, não fala não Pra que que serve Essa saída aqui, pai? Nascimento, beleza? Nós começamos a explicação lá Mas nada melhor Do que mostrar na prática, né? É isso aí É isso aí É isso aí Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Então vamos lá Vamos ver como é que funciona aqui Ó, Nascimento Aqui nós temos um peso De 500 gramas Fechou Aqui tá a balança Eu deixei pré-setado aqui Ó, antes de dar o enter Aqui você vai ajustando Quanto você quer de carga Por exemplo Aqui nós temos uma solenoide Então eu conecto a linha aqui Conecto aqui lá no meu equipamento Quando ele atingir O peso estipulado Que eu vou colocar em 7 aqui Ele automaticamente Desliga essa solenoide, cara É isso aí E na verdade Descobrindo pra que que serve o USB, né? Tô certo Então ela é conectada via USB Tá conectada aqui na solenoide Então a gente vai fazer o teste, ó Então eu fiz aqui, ó É, a gente zerou a tara E eu selecionei aqui 450 gramas Pra selecionar Você vai clicando nesse botão aqui, ó Até chegar em 450 Aí agora a gente vai dar O processo de enter aqui, ó Vou colocar enter Escuta ali Coloca aqui Coloca aqui pra nós Segura, vai lá Vamos ver se vai fazer o barulho Boa Opa Acionou Acionou Ou seja Ela abriu a solenoide Pra passar fluido Quando ele atingir aqui Acima de 450 gramas Que foi o que a gente colocou, né não, Nascimento? Isso mesmo O que que vai acontecer? Ela vai parar, né? É o seguinte, Nascimento Vamos colocar um peso menor Do que o setado aqui, né? Nós colocamos pra 450 Coloca aí Simulando uma carga agora, né? 100 gramas 100 gramas Ou seja, não atingiu Beleza? Vamos colocar uma carga de agora Acima dos 450 Que a gente setou Porque aqui tem 500 Deixa eu mostrar pro pessoal Olha lá Tem 500 gramas aqui Coloca aí, ó Colocou 500 gramas Bateu A solenoide bateu E já começa a fazer um alarme sonoro Avisando que minha carga de fluido Tá certinha Então por isso do USB E lembrando que eu consigo monitorar Tudo isso aqui também Via Bluetooth, beleza? Então é isso aí, né Nascimento? Top demais, né? Então você tem uma Consciência que você não vai errar Né? Então aqui tá deixando você Com uma certa segurança Show de bola Então pra cargas de fluido também Né, Nascimento? Carga de fluido que a gente vai fazer Em geladeira Que eu tenho que colocar Uma carga precisa Aqui eu não vou ter Margem de erro Pra fazer o meu equipamento Funcionar da forma certa Beleza? Então se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Já comenta aqui embaixo Se você já conhecia Esse equipamento E também deixa um recado Pro Maresia Deixa o recado lá Pro Maresia Maresia Fala aqui com nós Vem com a gente, mano Tá faltando você E Nascimento? Manda um salve pra todo mundo Quem não conhece a sua loja aí? Fala da sua loja aí Pessoal que não conhece a loja do Nascimento Lá na Praia Grande E também estamos no nosso site, né? O site qual que é? Que é o www.nascimentoar.com Beleza? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui!